E aí E aí Ela é bem interessante Que ela tem um contra aí no chimbal Eu vou passar aqui Passo a passo Vou separar em 3 etapas Ou 3 ou 4 etapas E aí vocês vão entender melhor E é isso aí, vamos lá Essa é a primeira etapa, né? Vamos pra etapa 2 E aí Tchau, tchau. Então, agora eu vou fazer a primeira etapa, a etapa 2 e a etapa 3 pra gente concluir a frase. E agora a gente vai fazer a última variação pra concluir a virada. E agora a gente vai fazer a última variação. Então é isso galera, como vocês podem observar, eu vou deixar aqui a partitura. E aí vocês vão acompanhar em cima da partitura. E é isso aí, valeu. E aí 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 E aí